Fala galera, beleza? Eu sou o professor Renato Oliveira, professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira aqui do Matemática pra Passar. Hoje eu vim com uma super dica de matemática pra você que vai prestar o concurso do Magistério aqui do Rio, professor de educação infantil e também serve pra galera que vai fazer o Magistério de Caxias. Show de bola? Essa super dica aí, você não vai errar, é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Quando eu chego na aula, a galera tá lá com aquela dificuldade. Hoje com essa super dica, uma sede que eu vou te dar, você não vai errar. Mas antes, esse é meu e-mail que é o do Facebook, me adiciona no Facebook pra você ficar por dentro de tudo aqui do Matemática pra Passar. O e-mail é oliveira.renatoddedado.com. Curte a nossa fanpage Matemática pra Passar. Chama os amiguinhos pra curtir, compartilha. Contamos com vocês na divulgação desse nosso projeto. Show de bola? Então vamos lá. Galera, questãozinha de Pei, né? Na última prova, até por sinal de Pei, de 2012, correto? Aqui, ó. A figura abaixo representa a planificação de um sólido denominado prisma triangular. Aí você começa a tremer no dia da prova, né? Começa a tremer. Ai meu Deus! Ainda mais que tá planificado, né? A quantidade de arestas e vértices desse sólido é respectivamente igual a... Ele quer a quantidade de arestas e vértices. Aí, primeira coisa que vem na tua mente, que tu vê por aí. Vou contar o número de arestas. Se você contar, vai dar mais do que existe. Porque quando você junta, né? Tem algumas que vão pela metade. Ai meu Deus, Renato, eu sempre errei isso na prova. Agora tu não vai errar mais. Galera, eu vou te dar um macete, que tu não precisa mais olhar pra figura. Tu vai deletar a tua figura. Só vai precisar disso aqui, que eu subirei, tá? Qual é o macetinho? O macete dos prismas. Olha que maravilha. Tu nunca mais vai errar. E isso é questão certa na tua prova. Macete dos prismas, ó. Já tô até vendo a tua cara de felicidade aí, né? Então, vamos lá. Se a questão pedir um número de arestas, sempre vai ser lados vezes 3. Se a questão pedir um número de vértices, sempre vai ser lados vezes 2. Ai, Renato, eu não entendi o que é lados. Calma, gente. Eu nem expliquei ainda. Se a questão pedir um número de faces, vai ser lados mais 2. Acabou. Acabou. O que é isso, Renato? É uma coisa que tu vai amar. Lados vezes 3. Lados é o número de lados aqui da base, ó. Mas como eu vou identificar? Eu preciso da figura? Eu te falei que você não precisa olhar para a figura, tá? Esse macetinho não é mais pra olhar pra figura. O que é que tu vai fazer, meu anjo? Tu vai fazer exatamente isso aqui. Vem aqui contigo. Prisma triangular. Triangular, 3 lados. Então, você sabe que lados é igual a 3. Se falar prisma quadrangular, lados igual a 4. Prisma pentagonal, lados igual a 5. É isso que tu precisa. Tu não precisa da figura. A nossa querida e saudosa questão pediu um número de arestas e número de vértices. Nossa querida e saudosa questão pediu um número de arestas e um número de vértices, tá? Então, vamos lá. Pra achar um número de arestas, pra acabar em uma linha, aresta com macetinho na mente, lados vezes 3. Quantos lados eu tenho, galera? 3 vezes 3 dá 9. Então, eu tenho 9 arestas, tá? Vértices. É lados vezes 2. Quantos lados eu tenho? 3 vezes 2 dá 6. Tá aí, meu amor. O que você errava, parecia impossível, tu faz agora em uma linha. Então, faz um favor, quando tu for marcar, marca o V da vitória. A nossa marca ali do matemática pra passar. Tu vai lembrar da gente, beleza? Então, galera, não tem mistério. Toda questãozinha assim, de número de arestas, de faces e tudo mais, tu não precisa nem da figura. Tu precisa do número de lados ali da base. Qual o macetinho dos prismas? Arestas. Lados vezes 3. Vértices. Lados vezes 2. Faces. Lados mais 2. Prisma triangular. Quantos lados tem? 3. Muito cuidado também com isso aqui, ó. Quando ele fala respectivamente. Quando ele fala respectivamente, você deve obedecer a ordem. Então, respectivamente. Primeiro aresta, depois vértices. Arestas. É quem? Lados vezes 3. Então, vai ficar o quê, galera? 3 vezes 3, 9. E vértices? Lados vezes 2. Vai ficar como, amor? 3 vezes 2, 6. Está aí. Qual a resposta? 9 e 5. Quando for marcar, marca o V da vitória. A nossa marca para tudo esquecer. Matemática para passar. Show de bola? Galera, espero que tenham amado essa dica aí. Esse macetinho para tu nunca mais errar. Porque tu erra isso direto. E toda prova do teu concurso tem isso, tá? Então, ó. Tio Renato te deixou de cara para o gol aí. Show de bola? Então, galera, ó. Contamos com você curtindo a nossa fanpage. Compartilhando. Chamando os amiguinhos, as amiguinhas. Para curtir aqui. Estarem curtindo o nosso trabalho. Show de bola? Galera, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima dica, tá? Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato. Tio Renato.